A César Se querem justiça cumprir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir Eu me sinto feliz perto de Deus Em achar um abrigo no Senhor A César darão o que é Dele Se a Ele é questão a servir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir Eu agora estarei sempre com Ele Pois me veio trazendo pelas mãos A César darão o que é Dele Se a Ele é questão a servir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir Vosso plano de amor Me vai guiando Para chegar finalmente em vossa glória A César darão o que é Dele Se querem justiça cumprir Se querem justiça cumprir A Deus o que Dele ofereçam Se querem justiça cumprir Se querem justiça cumprir O que é isso?